Oi pessoal, bom dia. Olha que pôr do sol, que nasceu do sol mais lindo que eu encontrei aqui, ó. Tendo trabalhar aqui, ver se nasceu do sol que coisa mais linda, olha. Presente da natureza, olha. Mesmo em meio aos galpões das empresas, a gente consegue ver essa paisagem linda, ó. É isso aí pessoal, bom dia, bom dia, bom dia.